Eu estou num abismo mental, numa realidade virtual, eu não consigo chorar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Não tenho lágrimas pra chorar, apesar de te amar, de te amar, de te amar Não importa quem eu e te gostar, nós dois sem ter de lembrar, de lembrar, de lembrar De novo, eu tô disposto, amor Sem parar, cala a boca e me beija Silêncio, não se preocupe com nada, meu bem Porque eu estou num abismo mental, numa realidade virtual, eu não consigo chorar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Tudo que eu queria é você pra mim, manter a minha sanidade Eu não consigo chorar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Yeah, não posso chorar Seu mundo em torno de mim, só assim eu posso Existe, existe, existe De novo, eu tô disposto, amor Sem parar, cala a boca e me beija Silêncio, não se preocupe com nada, meu bem Porque eu estou num abismo mental, numa realidade virtual, eu não consigo chorar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Tudo que eu queria é você pra mim, manter a minha sanidade Eu não consigo chorar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar De novo, eu tô disposto, amor Sem parar, cala a boca e me beija Silêncio, não se preocupe com nada, meu bem Porque eu estou num abismo mental, numa realidade virtual, eu não consigo chorar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Tento me salvar, tento acordar, eu volto repito de novo a te amar Yeah, não posso chorar Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!